Ok, ok, agora é você aqui, Rainer, cadete, faz o Theo da novela Dona do Pedaço. Ele vai falar da Jo, a Jo virou missionária, vai dando um golpe ou não? Ou ela vai parar num hospício, é doida demais? Veja! A Dona do Pedaço está em sua reta final. E claro, nós estamos curiosos para saber o fim de cada personagem. Nós encontramos o Theo, ou melhor, Rainer, cadete, que interpreta o fotógrafo na trama na estreia de Carcereiros. E aproveitamos para tirar algumas informações do galã, que mesmo tão assediado pelas fãs, conversou com a nossa equipe. Tantos fãs aqui ao redor dele, olha que loucura! Quer fazer uma foto? Agora vai acabar com você, a gente tem que gravar, com você é sensacional, como você brilhou nessa novela. Muito obrigado, muito obrigado, fico muito feliz com o carinho do público, o personagem cresceu muito mais do que eu imaginava, o Theo, né? Ontem eu gravei minha última cena lá no Rio e foi muito especial, né? Eu deixei o príncipe lá, fiz ele com todo o meu coração e aprendi muita coisa com ele, né? Esse companheirão de oito meses, né? E agora vamos juntos, vamos pedir as graças divinas. Vamos pedir com muita vontade, com a força do coração, digam comigo, Jesus vem até mim! Jesus vem até mim! Jesus vem até mim! Você concorda com o fim da Josiane? Porque, gente, você foi, né? Quase ela te matou, meu Deus do céu! Você concorda com o fim? Olha, eu não sei se eu concordo com o fim. Você já tá sabendo do fim? Você também já tá sabendo? Todos nós já sabemos. Eu não posso falar do fim, né, gente? Mas, assim, o que eu espero pra Josiane é que ela pague pelos crimes que ela cometeu. Justiça, é isso que eu espero. Você não acredita que na questão que ela tem se convencido, nada de... Olha, ela tá lá presa, né? Então a justiça já tá sendo feita, né? Se ela cumprir os anos todos que a justiça, é... E se ela se... Ela se transformar como pessoa, como o Theo sempre esperou que acontecesse, iria ser incrível, né? Agora, que história é essa? Que o seu personagem vai acabar com a Kim, no exterior? Então, é... Onde que você leu isso? Você já tá sabendo de tudo, meu amor! Eu só posso dizer que é um final surpreendente. Então, ó, sexta-feira agora vai ter o último capítulo da Dona do Pedaço, essa delícia das nove. Ele não solta, ninguém solta e a gente fica nessa curiosidade. Ah, vai sentir, é só esperar uns dias. Foi um dos grandes personagens da tua vida? Foi, com certeza. Foi. Uma grande surpresa, um grande personagem que eu nunca vou esquecer. E a gente também não. Parabéns. Legal. Muito obrigado. Legal.